Fala aqui, tudo 100% com você, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os microserviços e os ganhos que a gente tem quando a gente fala de microserviços e na sequência a gente vai explorar um pouquinho do complemento que a gente tem quando a gente aplica micro front end também e os problemas que a gente tem em não fazer esse casamento, não ter microserviços mais micro front end, ter só microserviços, por exemplo, as dores que a gente vai ter, tá bom? Bem, caso você ainda não me conheça, meu nome é Carlos Pizzani, eu ajudo profissionais a se tornarem arquitetos na área de TI, tá? Fica o convite para você se inscrever aqui no meu canal, independente da mídia que você estiver me acompanhando, a gente está transmitindo para o LinkedIn também, para o Twitter, em podcast, então me segue porque a gente lança conteúdos como esse aqui com uma grande frequência. Quando falamos de microserviços, o que acontece? Microserviços, ele traz uma complexidade maior para o nosso código, para a nossa aplicação como um todo, a gente tem uma complexidade mais elevada, seja de infraestrutura, que eu preciso ter mais componentes, fica mais caro, a minha infraestrutura fica mais cara, eu tenho uma série de contrapontos, porque na microcomponentização, né? Colocando um monte de componentezinhos pequenininhos, aumenta a minha complexidade. Mas por quê? Em troca do que a gente coloca essa complexidade nas nossas aplicações? Por que a gente adota microserviços e adota tanto, né? Porque as aplicações hoje em dia, elas precisam basicamente de três coisas. A primeira delas é escalabilidade, tá? A orientação a microserviços ficou famosa, né? Ficou famosa principalmente por causa disso. O crescente número de aplicações, Waze, iFood, né? O crescente número de aplicações ali que precisava de atender ali um volume muito grande de usuários simultâneos, né? A gente já tinha isso resolvido no passado com transações bancárias, por exemplo, só que custava muito caro, precisava ter ali uma infraestrutura monstruosa, um mainframe, não é? E a microcomponentização tornou isso possível, escalarmos as nossas aplicações, termos ali centenas de milhares de usuários conectados simultaneamente. Escala o infinito até, não é? Bem, então, esse é o primeiro ponto que fez com que o mercado olhasse para a microcomponentização com outros olhos, né? A gente começasse a adotar muito microserviços. Eu acompanhei isso lá no comecinho, beleza? Acho que uma das primeiras aplicações com microserviços, eu participei, pelo menos que eu saiba, né? Eu não me recordo de ter visto uma outra no mercado brasileiro antes dessa que eu participei. E foi um e-commerce. E na época, só para vocês terem uma ideia, eu trabalhei ali com um microserviço, ele rodava em um IS, era Windows, né? Rodava no IS, nem tinha ainda, Docker, não existia essas coisas ainda. E a gente já estava falando de microserviços nessa época, né? Inclusive, eu coloquei para rodar uma aplicação no Brasil usando esse modelo, microserviços assim, olha só que coisa. Absurdo, né? Mas na época o que tinha, o que dava para fazer, foi a nascente da microcomponentização. E era muito movido a isso, a escalabilidade, a Black Friday que derrubava e-commerces mundo afora, né? Então, foi a primeira coisa que fez com que o mercado se atentasse para esse novo paradigma, essa nova versão, visão de trabalho. Na sequência, a gente tem aqui como segundo requisito mais importante a disponibilidade, tá? disponibilidade de não ficar offline nunca. Então, tem uma escala muito grande, muita gente acessando a minha aplicação, agora eu não quero que ela fique, que ela tenha períodos ali de downtime, não quero mais isso, né? Eu quero que a minha aplicação esteja sempre de pé, sempre de pé, atendendo todo mundo sempre. Então, microcomponentização também ajuda nisso. porque eu tenho vários microservicinhos, eu tenho por trás também, eu tenho ali os meus micro, minha microinfraestrutura, né? Os meus containers, e eu consigo trabalhar com isso muito bem de uma forma que eu nunca preciso ficar offline, a não ser que tenha um problema sério. Então, disponibilidade também é uma outra coisa que fazia com que as empresas olhassem, né? Para esse paradigma da microcomponentização com outros olhos. E, por fim, a gente tem a questão da independência das equipes, e até mesmo da escala das equipes, né? Eu consigo ter equipes multidisciplinares, trabalhando com tecnologias até muitas vezes diferentes, mas times maiores. Então, eu consigo entregar em menos tempo. Por quê? Eu consigo colocar mais gente no meu projeto. Cada equipe, de repente, cuidando de três, de quatro, de cinco microserviços ali, e eu escalo, né? A minha aplicação, não só em volume, em requisições, né? De requisições e transações, mas também no meu time, no meu potencial ali de entregar mais rápido a minha aplicação. Esse aqui é o grande, a grande pirâmide, né? Das coisas mais importantes, as três coisas mais importantes que levaram, né? E levam as empresas a trabalharem com micro serviços. E já fica a dica aqui, tá? Se você não tem nenhum desses requisitos, não tem essas premissas, não precisa de alta escalabilidade, não precisa de alta disponibilidade. E não tem um time grande, não tem escala de time, dá uma reconsiderada ali se realmente faz sentido o microserviços, tá? Principalmente se a sua empresa não tem, ou o seu projeto, né? Não tem um budget muito grande ali pra infraestrutura a longo prazo, tá? Então, essas coisas também são problemáticas pra microserviços. Bem, outras vantagens que nós temos quando falamos de microserviços. A gente tem evolução tecnológica. Eu consigo evoluir muito rápido, né? E colocar tecnologias diferentes, muitas vezes, e ir migrando aos pouquinhos a minha aplicação. Então, sei lá, tava tudo feito em .NET 2. 2 é... .NET Core 2, né? Sei lá, agora, pô, já estamos na versão 6, indo pra 7 daqui a pouco. Tá bom, eu consigo fazer essa migração aos pouquinhos, né? Alguns microserviços ou migrando. Mesma coisa, se tivesse feito em Java, né? Consegui ir migrando de uma versão pra outra gradativamente. Não preciso mudar tudo de uma vez só, tá? Nós temos, né, evolução tecnológica como um ponto muito interessante, tá? No tocante à microcomponentização também. Porque a gente consegue ir evoluindo aos pouquinhos, como eu estava falando, né? Nós conseguimos também ter a implantação independente. Isso leva a gente lá pra disponibilidade, pra escalabilidade, né? Reutilização de código também aumenta, não é? Porque eu não preciso nem mesmo reutilizar ali uma classe. Eu tenho um microcomponente, eu vou reutilizando ele muitas vezes. Então, eleva o meu reuso. Não que não desse pra trabalhar ali com classes, né? No que a gente chamava ali de monolítico. E aí eu vou fazer até um arqucast falando do porquê que eu não gosto de chamar as aplicações com arquiteturas distribuídas de monolíticas, né? A gente vai fazer um conteúdo ainda sobre isso. Bem, mas de qualquer forma, realmente aumenta o reuso, né? Melhora a manutenção, principalmente se a gente seguir isso direitinho. Tem muitos projetos que não seguem direitinho, né? A microcomponentização. Não trabalha com microserviços como deveria. E aí o que acaba acontecendo é que tem um acoplamento entre microserviços e a gente acaba tendo mais problema, mais dificuldade em manter do que uma aplicação convencional, né? Se você realmente faz projetado, pensado, beleza. Seus microserviços realmente ficam independentes. São testáveis de forma independente, né? Outra coisa que nós temos de benefícios, né? Quando a gente adota microserviços. Adaptabilidade. A nossa aplicação, ela fica muito mais maleável, né? Muito mais adaptável em função de mudanças do negócio, tá? Então, muito comum e muito normal, muito normal, muito típico, né? Uma startup ter mudanças radicais de negócio, tá? Ela começa com uma visão de negócio, imaginando um público, ela está testando o negócio. Pô, tá totalmente errado, eu preciso ir pra outra direção. Sei lá, eu achava que meu público era PF e EPJ. Aí muda totalmente. Era mais, eu pensei mais em interfaces, né? Em telas. E, na verdade, eu preciso de mais integrações. Então, eu tenho essas viradas, né? Grandes, quando eu estou falando de startups. E a adaptabilidade, né? Acaba sendo também uma coisa, um fator, né? Muito determinístico aí pra escolha de microserviços, como o back-end, né? Depois a gente tem aqui a questão dos testes. Que os testes, eles são melhorados quando a gente trabalha com microserviços, né? Uma vez que eu tenho tudo microcomponentizado, eu consigo facilmente testar cada pedacinho de forma individualizada. E isso me ajuda. Ajuda demais quando eu estou falando ali de manutenabilidade, né? De testar pedacinho por pedacinho. Aplicação ali de mocs, etc. É muito mais fácil quando eu tenho um microserviço e olho pra ele. E não pro universo todo. Então, é até mais fácil de começar a prática de implementação de testes unitários. De começar ali a colocar TDD pro meu time. Ensinar pro meu time como trabalhar com TDD e ir colocando isso aos pouquinhos. Eu coloco em um microserviço mais simples, né? Vou colocando, aculturando o meu time, de forma que daqui a pouco está todo mundo trabalhando com TDD, por exemplo. Então, é outro ponto positivo. Microserviços também desacopla bastante, né? Dá ali uma liberdade muito grande, desacopla os grandes componentes nossos, né? Na verdade, é o ideal que sejam todos os componentes com desacoplados. Então, eu consigo evoluir cada um de forma individualizada, né? Totalmente desacoplada, sem dependência um do outro. De novo, ajuda na manutenabilidade, né? Então, eu falei de vários benefícios. Eu falei de dez benefícios aqui. Os três principais. Escalabilidade, disponibilidade e independência de equipes. Só falei microserviços até agora. O que acontece, pessoal? Se nós temos microserviços na parte de trás, tá? E eu não tenho micro front-ends na frente, o que vai acontecer? O meu micro front-end na frente, ele vai ser o quê? Um monolito. Ele é um monolito. Ele é uma aplicação única. É um executável único, tá? Sendo um executável único, o que vai acontecer? Disponibilidade. Se eu tiver problema no meu front, ele é único. Ele é um monolito. Eu já não tenho mais a mesma disponibilidade que eu tinha antes, né? Ah, resolvo com infraestrutura igual resolvia antes, lá no passado, beleza. Ou então, sei lá, beleza. Posso até usar recursos novos, né? Com containers, redundância, mantendo no ar. Beleza, eu consigo. Mas continua sendo um monolito. Talvez mexer em um ponto, quebre o outro, e comprometeu a minha manutenabilidade e a minha disponibilidade. Muitas vezes, né? Eu tenho que voltar para uma versão anterior, do front-end, que é incompatível com o meu back-end. E aí? Olha a dor que eu tenho. Beleza, existem técnicas que a gente pode aplicar lá no nosso core. Trabalhar, por exemplo, com feature toggles, ser retrocompatível, para suportar mudanças aqui no front, né? Eu tenho frontes aqui com várias versões. Conseguir ir para frente ou voltar para trás e manter ali a minha compatibilidade consigo. Mas, o que acaba acontecendo é que eu já não tenho mais os ganhos, que teoricamente eu teria, né? Com a microcomponentização, porque o meu front é monolítico. Tá bom? É uma única aplicação. Então, esse é o primeiro, né? Escalabilidade. A gente também não tem. Eu preciso escalar toda a minha camada de front. Inteira. É um carinha grande. Eu tenho que escalar ele inteirinho. Ah, dá para trabalhar com conteúdo estático e tal. Beleza, eu já estou indo para uma linha meio que de micro front-ends ao fazer isso. não necessariamente, mas o conceito acaba sendo esse, né? De eu trabalhar com eles cada página, HTML, CSS, JS que eu tenho por trás de qualquer framework moderno aí de front. É tudo individualizado. São todos pequenos componentes. Fica meio bagunçado se a gente não estruturar eles com micro frontes, mas eu já tenho mais ou menos o conceito de ter os componentes isolados e conseguir trabalhar um por um, tá? O ideal aqui, de novo, né? Não é ter essa camada monolítica porque eu perco esses pontos, tá? A versão ali, ela acaba sendo totalmente comprometida. Talvez eu mexo no JS ali que é comum para todo mundo e ferrei todo mundo, né? Então, o ideal é realmente trabalhar com micro front-ends aqui para ter esse ganho, tá? Outra coisa. Manutenabilidade. Também não vou ter a mesma que eu teria se eu trabalhasse com micro frontes. Por quê? Eu tenho um monolito. Eu tenho, talvez, aqui, uma única equipe mantendo a minha aplicação de front-end. Eu dependo de um único time. E aqui também entra, já faço um gancho, com a dependência das tecnologias. Eu não consigo trabalhar com mais de uma tecnologia. Eu fico preso a uma tecnologia só. Eu tenho uma única tecnologia de front, né? E talvez, se eu mexer em alguma coisa lá no back, eu tenho que alterar o front inteiro. republicar o front inteiro. Eu não sei se talvez a versão que eu estou trabalhando aqui como deve em produção é igual, né? Talvez eu suba alguma coisa que não deveria e quebra em produção. Quantas vezes a gente já não viu isso acontecer no mercado? Então, de novo, são os pontos negativos de se trabalhar com a parte de trás microcomponentizada e da frente não. Beleza? O legal aqui é a gente microcomponentizar tudo. senão, quando a gente vai falar de sistema, o sistema como um todo, não tem os ganhos que a gente teria. Não tem. Entendeu? Os ganhos de disponibilidade, escalabilidade, escalar os meus times, eu não tenho. Vai por água abaixo. Então, é muito importante pensarmos no porquê que estamos adotando, por exemplo, lá atrás, microserviços. E se estamos adotando microserviços na parte de trás, devemos sempre considerar que o front-end deveria trabalhar ali com microcomponentização por coerência com o modelo. Microfronts, microbacks, microcores ali, microbets, microserviços, APIs, BFFs, e lá atrás também microdatabases. Se eu não tiver microdatabases que vai acontecer, também tem o monolito lá atrás. A maioria dos problemas vem lá da camada de dados, que precisa ser bem pensada também. Vamos fazer um conteúdo só para falar disso, beleza? Mas, hoje, falando de microfronts. Percebe que a gente tem um grande impacto aqui? Se eu não trabalho com microfront-ends e eu tenho a parte de trás toda microcomponentizada, os ganhos que eu tenho lá atrás eu não tenho na frente. Então, eu já tenho de cara um ponto de gargalo aqui, um problema em relação a toda a fluidez que eu queria dar aqui para o meu processo da minha aplicação, de desenvolvimento, de publicação, de escala e etc. Tá bom? Bem, complementando um pouquinho, quando nós trazemos um microfront-end para a nossa aplicação, a gente começa a ganhar algumas coisas. Uma delas é a escala de front. A partir do front-end a gente consegue começar a escalar ela de uma forma diferente. porque eu consigo, por exemplo, escalar uma funcionalidade tipo login só a tela de login. Eu não precisaria, talvez eu tenha muito uso da tela de login, na verdade seria o contrário, login eu quase não uso, então eu tenho uma maquininha pequena, um container bem pequenininho, mas eu tenho ali o core da minha aplicação que faz um cálculo de saldo, um cálculo de regra de negócio, pô, aí eu coloco, eu tenho um front-end que vai ser muito acessado da loja, onde o usuário vai comprar, que tem o carrinho, aí eu coloco energia, escala vertical, horizontal, até para a minha camada de front, beleza? Eu consigo começar a ganhar aí. Outra coisa que eu tenho de vantagem é a implementação mais rápida. Se eu trabalhar direitinho, beleza? Isolado, seguindo o conceito bonitinho. Eu vou criar um micro front-end para cada coisa. E depois eu consigo, uma coisa que eu gosto de falar, quando você tem tudo micro componentizado, você monta sistemas. Você não precisa mais construir uma outra tela de login, já tem uma pronta. Você encaixa ela em um outro back-end ali, de repente, em um outro contexto e reúsa aquela funcionalidade inteira, o back, o front, tudo. Coloca ele num outro core, num outro contexto. Dá para trabalhar com contextos, igual o Google faz, por exemplo. Tem a telinha de login dele, é igual. Sempre. Sempre. você utiliza ela para todas, para o doc, para tudo. Até para a parte de controle de conteúdo, YouTube, e-mail, etc. Usa para tudo, aquela telinha de login. A telinha de segurança, para alteração de dados de segurança. Então, você consegue criar micro-aplicações, micro-fronts e micro-backs e depois você vai montando, vai compondo um sistema, colocando, pegando essas partes todas e entregando um sistema, colocando dentro de um contexto. Tá bom? Outra coisa que a gente tem de vantagem é que melhora a experiência com o usuário, porque eu consigo trabalhar de uma forma individualizada para cada tipo de problema. Talvez eu tenha uma tecnologia que precise, sei lá, de IA e precise de um protocolo específico ali de comunicação, sei lá, uma IA que vai montar uma imagem para mim na tela. Estou trabalhando, por exemplo, com PHP, né? E, poxa vida, Python talvez fosse melhor para esse tipo de interface. Já tem algumas bibliotecas mais avançadas, etc. para isso. Se eu trabalho com micro-fronts eu posso fazer tudo em PHP e aquela tela específica em Python. Não tem problema de eu fazer isso. É uma micro-aplicação inteira, né? A parte do meu front-end ali e tal, estou usando, né? O back do meu front, né? O core do meu front ali e toda o restante da biblioteca de front-end estou usando com Python. Tá? Poderia? É um exemplo. Um exemplo, beleza? Mas é aplicável para qualquer outro tipo de cenário onde vai fazer sentido uma outra tecnologia. talvez não exista uma biblioteca específica para a tecnologia que você está trabalhando. Tem para uma outra linguagem, para um outro pacote. E aí, tudo bem, você vai para o outro pacote naquela tela, tá? O que mais? A gente tem aqui também isolamento do código, né? Eu tenho um código isolado ali para a minha tela de login, uma outra para a minha tela do showroom, e etc. Tudo isoladinho, tudo pensado de uma forma isolada para resolver um problema específico por vez. Então, é mais fácil de dar manutenção, melhora a minha manutenção também na camada de front. Pô, meu front demanda uma alteração de back. Eu preciso, né? Muitas vezes eu vou precisar de um filtro diferente, enfim, ou de uma função diferente ali para o meu front. Eu vou precisar implementar um outro back, um outro microserviço, uma outra API, né? E aí, nesse contexto, eu consigo fazer as coisas um back-end ali específico para esse micro-front. Não vai impactar o restante todo. Impacta só aquele micro-front. Se bem feito, né? Se eu já começar a criar aqui um... E aí, de novo, né? Tem vários componentes de back-end. Eu poderia ter um BFF, que é feito para um front, sob medida para ele. E não um microserviço comum para várias coisas, ou uma API. Tá? Então, também tem a estratégia certa aí para cada cenário, beleza? Por fim, nós temos aqui também a incrementação gradual da nossa aplicação, né? Eu consigo ir montando e evoluindo pedacinho a pedacinho de uma forma mais isolada, mais controlada, né? E isso vai trazer para a gente uma possibilidade de evolução sem impactar no restante, sem impactar no legado, né? Que cada dia que passa tem um legado novo, né? Então, vou construindo o meu legado aqui e não impacto nele. Vou evoluindo essa minha aplicação. Tá bom? Micro front-ends não é para tudo. Beleza? A gente não deve considerar micro front-ends 100% das vezes. Porque aumenta a complexidade, eleva o custo da nossa aplicação. Mas aí eu estou falando da microcomponentização, não só do micro front-end, né? Eu vou adotar micro front-end de quando tiver uma aplicação lá atrás orientada a micro serviços também. Não faz sentido ter um microcomponentizado na frente e atrás ser monolítico, né? E vice-versa. Beleza? Mas de novo, um carinho muito grande aí no momento que você for escolher, muita concentração nos seus requisitos arquiteturais, principalmente quando a gente está falando de escalabilidade, lembra disso, escalabilidade, disponibilidade e independência tecnológica. Tá bom? Isso é muito importante, tem que avaliar isso direitinho. Bacana?